Duas novas subvariantes da Omicron são responsáveis pelo aumento de contágios por Covid na África do Sul. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, que destacou a importância da testagem para controlar mutações e a disseminação do vírus. Os cientistas sul-africanos que identificaram a Omicron no final do ano passado já relataram duas outras subvariantes, a BA.4 e a BA.5, que são motivo para o aumento de casos na África do Sul. O país é o que mais reportou casos de coronavírus e mortes em todo o continente. No início de abril, a África retirou todas as restrições, mas desde então, os casos voltaram a subir. Segundo dados da ONU, somente na última semana houve um aumento de quase 50% de contágios.